Do livro Língua Mátria, com contos inéditos de autores de língua portuguesa, o excerto de A Provisória Loucura de Baltasar, de Valdir Araújo. Multiplicam-se as fictícias companhias que insistem em tornar real a minha existência. Explico. Existem porque fazem parte do meu imaginário, num universo que diria paralelo, capaz de impulsionar a tal energia cósmica interna que me faz mover, portanto, viver. Convivo com elas num ruidoso silêncio. Falamos tanto e em voz alta, mas como ninguém nos ouve, porque ninguém liga ao louco que fala sozinho, o monólogo multiplica-se. São diversas as vozes que se juntam à minha e que, não raras vezes, se afirmam como vidas alheias, de sotaques em sotaques, de pronúncias em pronúncias, de dialetos em dialetos. São personagens ímpares que habitam o meu cotidiano. E aí E aí